Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo e eu vou falar um pouquinho da trajetória aí, como é que eu fui parar na Personal Pet. Eu tinha um tosador, achava que ele sabia tosar, achava que ele sabia dar banho, mas eu não estava muito contente com o trabalho. Ele saiu, eventualmente, e eu fiquei na mão, digamos assim. E aí eu resolvi fazer o curso, por mais difícil que foi a distância, eu encarei isso aí. Valeu cada momento, cada centavo, porque a Personal Pet pôde me mostrar o respeito que eu tinha que ter como tosador, respeito que eu tinha que ter com os cachorros, com os gatos, com os clientes. Me mostrou que podia ganhar muito mais trabalhando muito menos, porque eu poderia agregar valores no meu banho em tosa, como hidratação, higienização bucal, retirada de subpelo, uma escovação de qualidade, saber tosar, saber arredondar, saber fazer direito. Isso foi o mais legal de tudo. Eu pude economizar usando shampoo, de maneira certa, eu pude economizar na água, na luz. Hoje eu não dependo de ninguém, sou eu sozinho. Minha máquina de secar, que seca aí dois a quatro cachorros. Então eu consigo fazer muito mais cachorro, porque eu aprendi como se faz. Eu aprendi como se usa. Eu aprendi como se economiza. Então eu estou muito grato a isso. A personal me proporcionar tudo isso. Agradeço muito ao Eric, a equipe dele. Espero que cada aluno que esteja aí valorize cada minuto, cada segundo, cada aprendizado. Obrigado, eu só tenho a agradecer. 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 Obrigado, eu só tenho a agradecer.